Oi gente, bom dia! Faz tempo, hoje é domingo, vou fazer um vlogzinho pra vocês, tá? O dia tá lindo, vou dar uma caminhada na praia, aqui tá o meu jardinzinho aqui de casa, vocês gostam de ver. Depois eu mostro pra vocês o que eu vou ler hoje, como é que eu vou aproveitar o meu dia, tá? Um beijo, até daqui a pouco! Esse aqui é uma escultura de surfista, que fica bem em frente aqui, a primeira escola de surf no Brasil, aqui em São Paulo, tá? E aí pertinho da minha casa, eu venho por essa rua que vocês estão vendo ali, ó, né? Atravesso já por na praia, tá? Meu prédio que tá lá no fundo. É isso, vamos passear? Olha como é linda aqui a minha terra, gente! Olha só, gente, são sete e meia da manhã do domingo, né? Então já tem muita gente se exercitando por aqui. O sol ainda tá saindo. E é isso. E agora eu vou dar uma caminhadinha, vocês sabem que eu gosto de vir pra pisar na areia, ó, já tirei meu chinelo. E o que eu gosto mais é esse contato com a natureza, assim, contato com a água, contato com a terra, com a areia, né? Ó, tá vendo como tá ainda meio enevoado? De manhã cedo, geralmente é assim, né? Vamos caminhar comigo, então? Que tal meu modelito? O Santista, que é Santista, dificilmente vende maiô ou biquíni pra praia ou sunga. Em geral, a gente vem pra caminhar, tá? Até já! Gente, olha que delícia! Eita, tá geladinha, tá muito bom, gente! Tá se refrescado esse calorão! E aí, pessoal, aqui é aquele parque que eu falei pra vocês, que eu já mostrei algumas vezes, agora já tem mais alguma novidade. Eles estão fazendo, né, como todas as obras no Brasil, bem devagar, né? E olha só que lindo! Aqui a gente tem uma vista da praia, tá vendo? É um pier, né? Isso aqui é um pier, que foi construído em cima do emissário submarino, que é uma obra de muitos anos que eles fizeram pra levar o esgoto pra bem longe da praia. E com isso, a praia ficou mais limpa. Lindo, né? Vocês viram a minha fotinha? Eu tirei uma fotinha aqui, ó, nesse portal. É que esse horário, o sol tá batendo de frente, você nem vê direito o Santos escrito. Esse é um dos lugares que eu gosto de vir pra meditar. Um dos lugares mais tranquilos. E quando é cedo. Daqui a pouco começa um barulhão, os domingos, tá? Já tive que me deslocar aqui pro cantinho, que já tem muita gente. E gente dançando, gente de skate. Mas olha que delícia, gente. Que paz. Oi, gente. Eu procurei um lugar que tivesse uma sombra, mas hoje tá impossível aqui. Não tem. Uma das coisas que falta bastante aqui são árvores que precisam ser plantadas com urgência, tá? Eu vou ler um trechinho desse livrinho aqui. Chama-se Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo. Eu acho que tem tudo a ver com esse local. É só o início aqui. Ele é um filósofo, né? Esse Bill Shul Han. Não sei se eu tô pronunciando correto. Mas o início aqui desse livro, que eu acho que tem tudo a ver, que na verdade é uma citação de Nietzsche, tá? Ouçam aí. O tempo da despreocupação. A quem foi concedida uma manhã ativa e tempestuosa da vida, de quem a alma foi tomada no meio-dia da vida, por uma curiosa compulsão por tranquilidade, que pode durar por luas e anos. Se torna tudo, se torna silencioso à sua volta. As vozes soam cada vez mais distantes. O sol brilha vertiginosamente sobre ele. Em uma clareira escondida da floresta, ele vê o grande pão dormindo. Todas as coisas da natureza adormeceram com ele. Uma expressão da eternidade no rosto. Assim lhe parece ser. Ele não quer nada. Não se preocupa com nada. Seu coração está em repouso. Apenas seu olho vive. É uma morte de olhos abertos. Frederic Nietzsche. Fica aqui essa reflexão pra vocês, tá? Vou ficar mais um pouquinho aqui refletindo. Aqui é a pracinha da Pompeia, do bairro onde eu moro, tá? Pompeia porque tem a igreja Nossa Senhora de Pompeia ali, ó. Meu prédio é aquele mais alto que vocês veem no fundo ali, tá? Branco e verde. É isso, é bem pertinho da praia. Aí você vira pra cá, pega essa rua e sai na praia. Oi, gente. Já cheguei da praia, já tomei um banho, já brinquei com os meus bichinhos. E agora eu tô lendo aqui. Olha só o que eu estou lendo. Todos os animais merecem o céu. Ai, eu já tinha começado, né? Vocês sabem que a minha filha, né? Que ela era minha filha peluda, se foi no início de novembro. E eu ainda não me recuperei totalmente. Eu acredito na sobrevivência, é claro. Mas eu tava precisando ler um livro desse pra sentir um quentinho no coração, tá? E é lindo, gente. Recomendo a todos. Ai, respira. Esse é Bernardo. Bernardo, eu recomendo a todos que leiam, tá? É lindo. Vocês vão... Pra quem já perdeu algum animalzinho, perdeu não, né? Pra quando os seus animaizinhos já cumpriram a missão deles e se foram, é muito bom, tá? O Bernardo, ele dá um jeitinho de vir no meu colo. Eu tava demorando. Ai, até mais, gente. Bom, pessoal, terminando o vlogzinho de domingo, foi um domingão maravilhoso. Eu li bastante. Eu vi série. Eu vi... Foi série só que eu vi, né? Eu vou indicar já já pra vocês. Mas antes eu quero falar dos livros. Eu terminei o Todos os Animais Merecem o Céu. Já fiz a resenha, tá? Vai ao ar nos Sementes de Luz e Paz. Eu dei uma boa avançada aqui no Quincas Borba. Tô gostando muito. Espero que vocês também estejam gostando. É uma primeira leitura pra mim, tá? E estou lendo. Comecei e é muito fofo, gente. Até a próxima estrela. Gente, eu tô amando esse livro. Eu sabia que eu ia amar, né? Eu adoro essa coisa de encontros em vidas sucessivas, tá? Esse livro aqui depois eu vou indicar também no Sementes de Luz. Tenho certeza que a turma lá vai gostar. Bom, era isso, né? Aqui é minha estantezinha arrumadinha pro Natal, né? Pra vocês verem. Olha só que bonitinho, né? Aqui, gente, olha. É um daqueles globinhos, né? Foi 2017, meu neto com o Papai Noel. 2017, esse eu acho que é. E o outro é bem parecido. É, esse é 2017. De lá é 2018. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aqui meu vlogzinho, tá? Tá muito calor. Vocês estão vendo que eu tô com o ventilador ligado. Gravei vários vídeos aqui pra vocês. E é isso. Vamos que vamos, né? Vou mostrar mais um pouquinho aqui da minha decoraçãozinha de Natal. Obrigada. Não esqueçam de colocar o positivo. Se vocês gostaram, claro, né? E comentário. Um beijo. Tchau.